Música Observa dentro da área, vai na individual, Felipe prende, bola, acha o passe mais atrás Com o Dudu, bateu para o gol, a bola passa Música Então chegou o primeiro, recupera o Iguaçu A jogada ali o Marquinhos Faz o lançamento o Dudu, boa bola, olha o Iguaçu chegando, bola batida para o gol, para fora Música 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 Música